Liturgia do dia 28 de fevereiro, São Serapião, Evangelho, São Marcos 10, 17 e 27. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros. Amém. O bem que se fez num dia, é semente de felicidade para o dia seguinte. Concedem-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração, e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Evangelho, Marcos 10, 17 e 27. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Mateus 11, 25. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele, e perguntou, Bom Mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, Porque me chamas de bom, só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu, Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor, e disse, Só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me, mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos, Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo, Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso, e perguntavam uns aos outros, Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da Salvação Santo do dia 28 de fevereiro, São Serapião Oração Querido Deus, mais uma vez celebramos a vida de um mártir. Ajudai-nos a seguir o exemplo da vida de São Serapião e buscar em primeiro lugar a verdade, que vem do seu Filho Jesus. Que nossa vida seja testemunha do amor que vivamos a vocação de ser sal da terra e luz do mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Preces da Comunidade Irmãs e irmãos, roguemos a Deus que ouça os nossos pedidos e nos atenda, pelo Santo Padre, O Papa Francisco, nossos bispos e todo o clero, com todo o povo confiado a seus cuidados, pelo Brasil, e todos que trabalham e cuidam do bem comum, pelo fim da pandemia, pelos doentes, pelos que perderam seus entes queridos, pelos viajantes, pelos encarcerados e suas famílias, pelos que se sentem abandonados. Por nossa comunidade, por nossa comunidade, por nossa comunidade, reunida com fé e devoção, no amor e temor de Deus, pelos homens e mulheres que consagram sua vida em favor do reino de Deus, pelos pedidos de todos que oram conosco, por nosso canal, nossos inscritos, nossos membros, e seus entes queridos. Possam agradarmos, ó Deus, as preces de vossa igreja, para que recebam por vossa misericórdia o que por nossos méritos não ousamos esperar, por Cristo, nosso Senhor. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Criador do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu na Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, Deus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave José, Homem justo Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.